Tem hora que minha mente de compositor acaba entrando na mente do personagem Eu tentei entrar na mente do personagem Elias Lá no Ribeiro O que é que ele pensa? Que veio para mim um profeta respeitado em todo Israel Eu orei e Deus fez descer fogo do céu E agora estou escondido nesse ribeiro Quem é que vai cuidar de mim? Pois não há nada nem ninguém pra me ajudar O Senhor deve ter me trazido aqui pra me matar E logo, logo o povo vai esquecer do velho guerreiro A fome chegou E não vejo um lugar Pra conseguir algo pra comer Será que é de fome Que aqui eu vou morrer? Deus, de onde é que vem minha alimentação? Mas acontece Que vem vindo uma ave voando no lindo céu azul Me parece um garçom disfarçado de urubu E vem trazendo carne assada no bico E também um pão Deus está por perto Não importa a distância nem dificuldade Deus está por perto Ele chega na hora da calamidade Então descansa Ele sabe muito bem O que vai fazer Deus não te deixa morrer Deus não te deixa morrer Pois no ribeiro De que Ele cuida Muito bem Muito bem Nem que seja por um corvo A tua bênção vem Então descansa no ribeiro Deus cuida De você Eu cuido de você Zelo por você Trabalho por você Caminho com você E fiquei você sabendo Que até no ribeiro Eu sei cuidar de ti Eu amo você Vivo com você Trabalho com você Ando com você Não descansa o processo do ribeiro Que eu quero que nem escolhi Não sei Que eu quero que nem escolhi Que eu quero que nem escolhi Eu amo você Eu amo você Deus está por perto Não, não importa a distância nem dificuldade Deus está por perto Ele chega na hora da calamidade Então descansa, Ele sabe muito bem O que vai fazer Deus não te deixa morrer Deus não te deixa morrer Hoje no ribeiro de Ti Ele cuida muito bem Nem que seja por um corvo A Tua bênção vem Então descansa no ribeiro Deus cuida Adeus Deus cuida Como Ele cuida Descansa Deus cuida de você